Presta atenção nessa história, uma idosa foi vítima do falso sequestro, aquele golpe aplicado por bandidos para conseguir dinheiro de forma rápida. Os criminosos se passaram pela filha da vítima, fazendo pressão e ameaçando a família. A reportagem é da Nayara Moura, põe na tela. Essa senhora que prefere não mostrar o rosto, passou um grande susto no fim de ano. Ela recebeu uma ligação. No fundo, a filha chorava. Eu estava dormindo, né, às 5 horas da manhã, aí às 5 e 5, 5 e 10, por aí o telefone tocou, né, o meu celular, e eu atendi. Aí me falaram assim, ó, eu falei, quem tá falando? Ele falou assim, para aí que eu vou falar com a sua... Então a pessoa querendo falar contigo. Aí na hora que eu atendi, uma pessoa falando comigo como se fosse a minha filha, né, ela não mora aqui. Mas falaram assim, eu falei, quem é? Ela falou o nome dela e chorando e pedindo pra mim ouvir o que eles tinham pra mim falar e pra mim fazer o que eles estavam pedindo. Mas na verdade não era a filha dela. Eram golpistas que com a conta do WhatsApp simularam a voz da filha. Pediram inicialmente uma quantia muito alta, mas depois aceitaram o valor de 2 mil reais. Depois que a aposentada sacou o dinheiro, ela veio aqui para essa lotérica fazer a transferência para os criminosos. Daqui, a pedido deles, ela foi pra porta de um hotel. E eles ficavam com ela a todo momento na linha telefônica. Foi aí que começou um novo golpe. A tentativa de arrancar dinheiro da filha dessa aposentada. Com a senhora na linha, eles começavam a pedir dinheiro para a filha dela, né, dizendo que tinham sequestrado a mãe, que iam bater nela e que iam matar se ela não transferisse primeiro 250 mil reais. Depois passou para 5 mil reais. Até que por fim, eles pediam mil reais. Mas do outro lado, a filha, acreditando que realmente a mãe estava sequestrada, não tinha mais limite para fazer a transferência. E o desespero bateu. Eu falei assim, olha, nós não temos esse dinheiro. De onde que você tirou que a gente tem esse dinheiro? E ele falou, quanto que você tem? Ele falou, manda pelo menos 5 mil. Eu falei, moço, como que eu vou te passar 5 mil? Meu limite diário é mil reais. Eu não tenho como. Aí ele falava, passa esse mil, passa esse mil, só até você conseguir enviar o resto. Tentei passar e como não consegui, eu fiz um print da minha tela e mandei para ele mostrando que não foi aprovada a transferência. E eles pressionavam a família a todo momento. Os bandidos ameaçavam matar a aposentada e xingavam a vítima. Eu vou transferir. Vou fazer quatro, vai fazer quatro. O que eu tenho é disponível. Quatro. Eu tenho 300 reais disponível agora. O que é p***? Vovó, a gente vai fazer o pix para a senhora? Não, não vai fazer nada não. Se a senhora fizer o pix desse valor, eu não vou matar a tua bota. Eles pediram para que a aposentada continuasse na linha, não dando chance da família localizá-la. Enquanto isso, a polícia tentava rastrear o criminoso e a vítima. Num certo momento, a família desconfiou e pediu fotos da mãe. Mas mesmo assim, por conta dos áudios, eles achavam que a aposentada tinha sim sido sequestrada. A gente levantou uma desconfiança, só que diante do fato da minha mãe estar na linha também, eles colocarem a minha mãe, eu pedi foto, ele não mandou, não mandou foto. A gente falou assim, gente, então se ele não mandou foto, pode ser que ele não esteja com ela. Só que como ele colocava ela para falar o tempo inteiro, para a gente, para ela, para provar que era ela de fato que estava com eles, aí a gente estava na dúvida se era um real sequestro ou se era golpe. O golpe só teve fim quase oito horas depois, e foram os próprios criminosos que avisaram para a idosa que ela estava liberada. Nós vamos encerrar isso aqui porque o bicho vai pegar para nós. Aí ele falou para mim, a senhora está liberada, porque eu já vi que não vai sair nada, então a senhora pode sair do hotel e ir embora para a sua casa. Esses golpes têm crescido cada vez mais. Os alvos preferidos são idosos, por serem mais ingênuos e não entenderem muito de tecnologia. Por isso, todo cuidado é pouco e a família precisa orientar os parentes. A primeira situação, seu familiar, ele sempre tem um local para estar. Sempre está acompanhado de alguém, de um amigo, de um tio, de um parente. Hoje a gente tem a facilidade, se alguém está ligando para você, você consegue utilizar o WhatsApp. Tente utilizar o WhatsApp. Não ceda logo de cara. Procure as autoridades, procure uma viatura. Nós temos viaturas todos os dias, o dia inteiro, fazendo pontos de estacionamento na capital. Nós temos os quartéis da polícia, delegacias de polícia, corpo de bombeiros, guarda civil municipal, está todo mundo da segurança pública, do município, do estado, está aqui para apoiar. Agora mãe e filha respiram aliviadas, depois de um grande susto. A lição fica e o sentimento é de gratidão por todos estarem bem. Quando a minha mãe conseguiu falar com a gente, bateu aquele alívio tão grande de a gente saber que ela estava bem, né? Então foi uma festa, foi uma festa. A gente ficou muito feliz de saber que foi só um golpe. O prejuízo de dois mil reais, que foi o que eles conseguiram dela, foi o menor. Semana passada a gente mostrou um caso semelhante a esse. Hoje, de novo, ou seja, os bandidos estão agindo. Então se você receber uma ligação, geralmente eles vão ligar na madrugada, em um horário assim que você percebe que você nem conseguiria ligar para a pessoa, que ela não ia atender. Às vezes ele sabe, imagina, ela está no trabalho, não vai atender o telefone. Aí você recebe essa ligação. Em todo caso, mantenha calma e liga para a pessoa. Se ela não atender, liga para o marido, para a esposa, para namorado, namorado. Liga para um colega de trabalho que você vai descobrir que é falso e que não é real.